Olá pessoal, tudo bem? Quem já me conhece, aqui é Mago dos Mistérios. E bem-vindo ao canal. O que eu venho trazer para vocês? O meu contato está aqui embaixo na descrição do vídeo e no título do vídeo. E na capa do vídeo. Tá bom, gente? Vamos prestar atenção. Então, o Mago, eu, Mago dos Mistérios, estou consagrando anéis de Salomão, masculino e feminino. Essa consagração é na alta magia com a divindade, Lúcifer. Para que serve um anel de Salomão? Proteção e prosperidade. Que no momento que eu tenho uma proteção, o mal não vai te atingir. Para trancar os teus caminhos, teus caminhos estarão abertos para o teu sucesso. O anel de Salomão é de cor e prata, masculino e feminino. Interessados? Só chamar no WhatsApp. O Mago também está consagrando guias espirituais de Orixá e de Exu, de acordo com o teu interesse. Essas guias espirituais, elas são consagradas com sacrifícios de animais. Niveladas. Tudo entregue na porta da sua casa. Interessados em comprar o anel de Salomão. Interessados em comprar guias espirituais consagradas para a sua proteção. É só chamar no WhatsApp. Também estou consagrando Tarot. Cartas de Tarot. Para quê? Para você fazer sua leitura. Lembre-se. O Tarot. Tem que ter alguém para responder. Não é só comprar o Tarot, abrir e sair jogando. Tem que ser consagrado. Também estou vendendo o Tarot. Consagrado. Interessados? Só chamar aqui no WhatsApp. Do Mago dos Mistérios. Forte axé a todos. E aí? Beleza? Tudo bom com vocês? Beleza? Belezinha? Belezaço? Eu sou o Mago dos Mistérios. Seja bem-vindo ao canal. Mago dos Mistérios. Hoje eu vou falar para vocês sobre até onde a mente da gente consegue suportar a negatividade. As coisas. E também vou falar sobre trabalhos. Como é que eu vou te dizer o nome disso? Não esqueci. Deixa eu dar uma olhada no meu... Trabalhos para deixar a pessoa fiel. Trabalhos de fidelidade. Então vamos falar sobre trabalhos de fidelidade. E trabalhos sobre... Trabalhos sobre a mente. Até onde a mente consegue suportar o positivo e o negativo. O poder da nossa mente. A capacidade de uma mente. Deixa eu dar um pedido. Mais antes... Eu estou com um canal novo. Pruxo, mas gente. Tarot. Quem quiser dar uma espiada lá. Lá eu dou aconselhamentos. Diários. Eu sei que eu fiquei de fazer uma live no último sábado agora. Mas ocorreu um... Um fato aí que eu não consegui fazer. Fica para o próximo sábado agora. Guilherme na live. Vamos falar primeiramente sobre o poder que a mente emana. E até onde ela consegue suportar. A mente da gente. Ela tem limites. Não somos... Pessoas... Tão... Grandiosas assim. Principalmente... Na parte negativa. Tu começar a sentir muita raiva. Muito ódio. Muito rancor. Muito ressentimento. A tua mente não vai aguentar. E ela vai começar a deixar o teu corpo doente. Não tem como. Mas isso, cara... Da mente não suportar a negatividade... Porque a mente da gente não suporta a negatividade. A nossa mente... Ela gosta de positividade. Começar a sentir... E desejar mal para as pessoas. Querer só fazer o mal. Raiva. Com cor. Ódio. Tá todos os dias ali com raiva de alguma coisa. Com ódio de alguma coisa. Até nos... Em trabalhos rituais de magia. Tu não pode estar fazendo tanto mal assim. Conceptivamente. O que o maior mal que vai estar fazendo é pra ti mesmo. A tua mente... Ela tem limitação pra isso. E a limitação da mente da gente... Para trabalhos... Nem é tanto trabalhos negativos... Mas para pensamentos negativos... É muito pouco. Então a nossa mente... Se começar a ter muita negatividade... Ela não vai suportar a gente. Vai te deixar doente. Mas se tu tem uma bala emocional negativa muito forte... Se tu prestar atenção depois que isso passa... Tu fica com dor de cabeça. Tu fica com mal estar. Tu fica com dor no peito. Pode te dar dor de barriga. Bem que não vai ficar. Então cuidado com a limitação da mente... Em momentos negativos. Agora... Se tu fizer um exercício físico... Tu correr... Se tu tiver positividade... O fluxo de sangue na tua mente... Vai fazer o que? Te dar aquela... Sensação boa... Aquela euforia boa... Aquele sentimento bom... Então... Pra negatividade... A mente tem limite. Pra positividade não. Coisas boas... Sentimentos bons... Pensamentos bons... Sempre vai agregar... Coisas boas... Tanto no teu corpo físico... Quanto em saúde mental... E emocional. Então lembre-se... Negatividade tem limite. Positividade... Não. Tá? Energias negativas... Pra nossa mente... É limitada. Positivamente... A nossa mente... Agradece. Quanto mais positividade... Tu tiver... Por mais coisas boas... Tu fizer... Principalmente... Exercícios mentais... Exercício físico... Que vai... Oxigenar bem... Teu cérebro... Aumentar o fluxo de sangue... Teu cérebro... Vai ser melhor pra você. Mas agora... Vamos falar... Sobre trabalho... Trabalho... Gente... De fidelidade... De fidelidade... Bom... Gente... É complicado... Trabalho de fidelidade... Por quê? Porque a questão de fidelidade... Está... Está no caráter... Da pessoa... E trabalhos... Trabalhos de religião... Eles dão... Mudo no caráter... Gente... Tá... Tu pode fazer trabalhos... Para não ter aproximação... De concorrência... Pra você... Que aquela pessoa... Que quer... Não consiga... Enxergar... Tá... A ninguém... A não ser você... É a única maneira... Não... E tem outra maneira... É... É cegar a pessoa... É uma faca da pessoa... Cegar aquela pessoa... Que ela não tenha olhos... Pra outra pessoa... E o momento que ela tiver olhos... Pra outra pessoa... Dá noce... Como eu falei... Tá no caráter... Tem pessoas... Que não precisam nem fazer trabalho... De fidelidade... Né... Entre aspas... A pessoa... Por si própria... Seus princípios... E seu caráter... Já é fiel... Agora... Aquela pessoa... Que não é fiel... E nunca foi fiel a ti... Ela não vai mudar... Né... Então... Tem que evitar... Que outras pessoas... Se aproximam dela... Ou dele... Fazendo trabalhos... Pra cegar essa pessoa... Ou para fechar o caminho... Afetivo... Dessa pessoa... Então... Não existe... Trabalho... De... Fidelidade... Que trabalho... Não muda... Caráter... De ninguém... A pessoa... É o que é... Seguindo a sua própria natureza... Sua criação... Sua índole... Seus princípios... Seu caráter... Isso aí, mano... Só se a pessoa... Nascer de novo... Então... Quando eu falar pra ti... Que vai fazer um trabalho... De fidelidade... Pra você... Que a pessoa vai ser fiel... Não confie muito... Porque... Aí tu vai ter que perguntar... E como é que é esse tipo de trabalho? Ah... Eu vou cegar ele ou ela... Pra outras pessoas... Então... Tu não vai fazer um trabalho de fidelidade... Vou fazer um trabalho... Pra não se aproximar de ninguém... E essa pessoa... Não conseguir enxergar ninguém... Na volta dela... Ou dela... É o único jeito... Ou a pessoa... Vai fechar os caminhos... Pra não aparecer mais ninguém... Na vida dessa pessoa... A não ser... Você mesmo... Agora... Trabalho específico... De fidelidade... Que vai mexer... Na índole da pessoa... No princípio da pessoa... No caráter da pessoa... Não existe... Não existe... Não existe trabalho... Que mude isso... Não deixe-se levar... Por falsas promessas... Não deixe-se levar... Por gentis... Má intencionadas... Inventando... E mentindo... Sobre... Trabalho... Que não existe... Isso aí... Eu já falei... Tomei cuidado... Boa... Você que ficou... Até aqui... Até agora... É porque o vídeo... Te chamou a atenção... Então... Cadê aquele like... Cadê aquele compartilhamento... Ativação do sininho... É importante... E não se esqueça... Lá no canal... O bruxo... Magia e Tarot... O vídeo vai ficando por aqui... O bruxo vai trabalhar agora... Porque eu estou cheio de compromisso... Um beijo a todos... E até o próximo vídeo... Aqui no canal... Padre dos Mistérios... Fui!